Amados, nessa semana, hoje é sábado, certo? Nove de julho de dois mil e vinte e dois. O Senhor Jesus Cristo me deu dois sonhos proféticos. Ele me deu dois sonhos proféticos na madrugada de quinta para sexta-feira. Amados irmãos, e aquilo ali, Deus me deu aquele sonho e durante o dia, e uns dias atrás, antes do sonho, o Senhor ainda disse na palavra que eu abrisse a minha boca, que eu falasse, que eu profetizasse e assim seja feita a vontade do Senhor, o Salvador, Jesus Cristo. Eu estou falando aqui, amados irmãos, para todo o Brasil, eu estou falando aqui de Fortaleza, Ceará. Hoje é nove de julho de dois mil e vinte e dois. Glórias, aleluia ao Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, tem uma avenida aqui em Fortaleza, Ceará, chamada Barão de Estúdate. Eu trabalho de motorista particular, amados. E o Senhor, na madrugada de quinta para sexta-feira, me levantou em dois sonhos, dois sonhos proféticos. Dois sonhos proféticos. E aí, amados irmãos, no sonho, o primeiro sonho, era como eu estivesse trabalhando, trabalhando, certo? Um dia de trabalho normal. E aí, eu estava dirigindo o carro nessa avenida chamada Barão de Estúdate, aqui em Fortaleza, Ceará. E aí, eu estava dirigindo o carro, quando eu olhava para o lado direito, eu via tudo fechado. Todos os comércios fechados. Via bem, amados, as portas de ferro abaixadas, aquela rua deserta. E quando eu olhava para o meu lado esquerdo, eu via tudo fechado também. Eu via tudo fechado e aquilo ali eu olhava, me angustiava. E falei no sonho, Senhor, já vai fechar tudo de novo, Senhor. E aí, ele me levava no segundo sonho. Quando ele me levava no segundo sonho, ele me mostrava uma mesa, como se fosse uma mesa de fórmica. E nesse sonho, ele me mostrava duas mãos, duas mãos. As mãos não tinham braço, eram duas mãos, daqui do punho para cá. Como se fossem duas mãos masculinas, as duas mãos muito bonitas, muito bem feitas, eu prestava muita atenção nos detalhes, amados irmãos. E aí, eu via no meio das mãos uma massa de trigo. Uma massa de trigo. E as mãos tinham muita agilidade. Agilidade que a gente vê que não são mãos humanas. E aquela mão puxava a massa, aquela massa muito liguenta, massa de pão, fazendo pão, puxando o pão, puxando ali o trigo, né? A massa, a massa bem amarelinha. Eu via bem, puxando ali, só vendo aquela massa. E eu me admirava, e vendo aquela massa ali. E tinha hora que a massa, as mãos eram mais ligeiras ainda, fazendo aquela massa. E eu me acordei. Eu me acordei, amados irmãos. Aquele sonho, e pedindo um entendimento ao Senhor Jesus Cristo, no primeiro sonho. E o primeiro sonho, ele me revelou que vai fechar tudo de novo. O começo vai ser todo fechado. E o segundo sonho, eu dizia, e o segundo sonho, pedi entendimento ao Espírito Santo. O segundo sonho, o segundo sonho, ele me revelava, pela honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, ele me revelava que não vai faltar o pão para ti. Eu ficava maravilhado, irmão. Com a queca, com o segundo sonho também. O primeiro sonho, ele me dizia que vai fechar tudo. Vai fechar tudo. E no primeiro sonho, eu ficava muito angustiado. Quando ele me levava no segundo sonho, ele falava, não vai, Deus tocou no meu coração, vê aquele pensamento na minha cabeça, não vai faltar o pão para ti. Glórias, aleluia, Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, leia muita Bíblia. Leia essa palavra linda do Senhor Jesus Cristo que ele deixou para nós seguirmos essa palavra e nos educarmos na palavra de Deus. Jesus Cristo está voltando, amados. Leia a palavra, permaneça na fé, no amor, na esperança. Fiquem todos na par do Senhor Jesus Cristo. Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde e uma ótima noite na par do Senhor Jesus Cristo. Fiquem ligados que quando Deus tocar no meu coração, faço outros vídeos para falar. Vou dar esse testemunho na igreja, esse sonho profético, vou falar na igreja. Domingo agora vai ter culto. E pela honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, vou falar com o pastor, para o pastor me autorizar a passar esses dois sonhos proféticos. A palavra de Deus é para quem crê. É luz, é vida, é força. Fiquem todos na par do Senhor Jesus Cristo. Tenham uma ótima noite. Amém, amados irmãos. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto